E aí Nossa, ele fodeu muito mesmo, caralho, ele fodeu muito, caralho, ele fodeu muito, caralho, ele esfriou tudo mesmo, velho Nossa, um monte de fetola joga, vai ficar todos, um monte de fetoleira que vem essa porra, mano, daqui a uns 20 anos, velho Caralho, foi o meu, velho Gente Nossa Manda merda, seu porra Esse vídeo é da hora De novo De novo Agora Esse gato, cara, com a cara torta, velho, vai se fuder, mano O cara, o gato tá com a cara torta, cara O cara tá muito torta, velho, dá uma olhada, mano Pô, não é possível Hunter Biden's, Hunter Biden's laptop is real Hunter Biden's, Hunter Biden's laptop is real Já fiz isso várias vezes Uma vez só, uma vez só Uma vez só Tá tudo certo É uma vez só O resto eu fiz na moral Pode nem mais jogar tranquilo no banheiro É uma vez só É uma vez só Eu quero y'all Oh, rapaziada, não é pra ficar rindo não, hein, cara Ah, não Não MrBeast Ai, caralho Não caí diante de MrBeast, eu não fiz isso Ai, caralho Ai, deu tontura, deu tontura, meu Deus Caralho, MrBeast, que é isso, louco? Eu não me aguentei mano, quando vem esses vídeos mano, que a pessoa fica assim óh Fica assim óh Pega o cantinho da câmera e fica assim óh Aí faz só o bagulho, não dá mano Que horroroso isso Massa, toma no cu que horror Ué, não acredito Tá mesmo Caralho, não acredito O Eddie Murphy Pô, ele foi, acho que ano passado né Ganhou o prêmio de pior ator do ano né Aí óh, eu vou botar aqui Esperança, óh Aí Vamos começar? Ai, adorei o seu carro Super confortável, porque Olha só o tamanho da boneca Em 400 metros Vire à esquerda Porque a estrada é como eu Cheia de curvas Para de falar isso cara Não fala se escreve isso não cara É É impossível É impossível Deve ser real pô Tem gato que faz essa porra Vai tomar um tapa Isso que é foda Caralho Eu te disse Ele voltou Alô, seu computador tem vírus É É É É É É É É Como que remove? Remove isso daqui, cara Cadê o bagulho de remover, mano? Obrigado, Crash Ele tirou na hora que eu falei Não é possível que isso tá aqui, velho Esse bagulho de ar é um lixo, cara Andi E aí Ular E aí Jerapa Ah, guiazona Ah, porra Não, 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 não Você sabe que você está inflamando agora, mano Mas eles chamam, mano É, vamos lá Não é formato de pizza, não O gemidão ia ser engraçado Panicor, mano Ah Ah Vazou Vazou Eu não acredito Tem mano com poder Eu não acredito Tem mano com poder Eu não acredito Tem pra caralho Finalmente Finalmente Coque Eu te dou um supapo Oh, 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 peraí Você não vai bater numa mulher, não é? Isso é uma mulher? O cara é um comédia Alô Boa noite O senhor já fez meia no colégio com dois? O quê? É entrega pro bloco um 802 Ah, tá Conta aqui, boa noite Boa noite, amigão Na adolescência o fio terra era agradável? É o quê, irmão? É uma entrega no 407 pro seu Otávio Ah, tá O que todo mundo tá dando a fila? Tu fica com o tesão rabial e coloca o plug? O quê que foi, meu irmão? O que você falou aí? É uma entrega no bloco dois 706 lá do Yuri Ah, tá Bom, vou interponar então, entendeu? Portaria, boa noite Boa noite Ah, e tu gosta de manjar rolo dos amigos quando vai mijar? O que tu falou, maluco? É uma entrega de comida japonesa no 403 pro seu Edgar Ah, tá Ok, vou fazer contato com ele aqui Boa noite Boa noite, amigo Ah, e quando rolava aquela meinha no trenzinho Tu ficava na frente ou atrás? Meu irmão, o que que tu falou? É uma entrega de comida japonesa no bloco dois 408 lá no senhor Barrabás Tá Ok Olha que esses caras Tamo junto, obrigado, hein Boa noite, boa tarde Boa noite, amigão Ah, e quando tu se depi lá atrás que o PRっstou o Barba da Brotueja? Ah, aceitinho Caralho, Brotueja Filha da puta E quando tu se depi lá atrás que o PR� o Barba da Brotueja? Como é que é, cara? Eu não entendi Como é o que que tu falou? Não, é uma entrega no bloco dois 403 pra dona Tereza Rima de uma forma absurda Rima de uma forma Absurda, mano Mario Puss Attack Caralho, eu não sabia que tinha isso daí, não Que que foi? Que que foi? Que que foi? Matou todas as crianças, né, velho? Filha da puta Esse aqui não dá O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que foi? O que foi? O que foi?